Um homem tem medo que você volte para o seu ex. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa e por que essa pessoa tem esse medo. Essa pessoa tem esse medo porque essa pessoa tem amor por você, tem vontade de estar com você, nunca te falou isso, te deseja muito, vai arriscar para tentar trazer uma mudança na sua situação referente a essa pessoa. Sabe que é um pouco difícil, porque tem limitações, tem coisas aqui que afastam vocês. As iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra L, letra N, letra Q, letra O, letra X e a letra F do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa que tem medo que você volte para o seu ex. Tem sentimentos, mas não te fala isso. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí Obrigado.